Bíblia! Quanto se eu amo? Para a nossa vida Assina! 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 Vamos me desgastar Eu sei que agora eu não quero nem me gastar Vamos lá Não, não há mais É uma briga em cima da outra Vamos lá É uma briga em cima da outra Vamos lá com as suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdi Dizinha que me dá Vamos lá com as suas amigas pra lá Vamos lá pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdi Dizinha que me dá Vai, vai Vamos lá Vamos lá Vem aqui, ó Vem aqui, ó Só que sem nada, vai vir a perdi Se me menino, pensa em toma ações e até Jovem pra cima e diz aí Amar, amei, fazia, mexe Que agora eu não quero Amar, amei, prazer, eu sei Que agora eu não quero Diz aí Não, 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 não Mas quero ouvir É uma vez em cima da outra Outra Não, 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 não É uma vez em cima da outra Mas com as suas amigas pra Opa, pra ela Ai, foi, mas dela Vá com as suas amigas pra Opa, pra lá Cuidado que ela não te dá Perdi que vim aqui Vá com as suas amigas pra Opa, pra lá Cuidado que ela não te dá Perdi que vim aqui me dá Vá com as suas amigas pra Opa, pra lá Cuidado que ela não te dá Perdi que vim aqui Quando eu sou um índio apremido, vai Oh, são e o velho que chega Ok